Olá amigos, bem-vindos para mais um vídeo de reflexão e luz. No conteúdo você vai saber sobre algumas circunstâncias em que a pessoa narcisista vai se sentir muito mal, temerosa e muito insegura. Estamos acostumados com os narcisistas controladores, grandes sabotadores e soberanos. Verdadeiros donos da verdade de qualquer situação. Aquela pessoa extremamente arrogante, que manda, que gosta de distribuir ordens, nunca pede nada a ninguém. Verdadeiros piratas dos sentimentos alheios. Aquele que não busca por um amor sincero, pretende tirar algum sentimento semelhante das pessoas, sempre à força, mas em forma de admiração apenas. Enquanto você quer ser amado ou pretende ser amada pelo seu parceiro, o narcisista quer apenas ser admirado, quer ser colocado em uma posição de destaque. Este é o narcisista tradicional. Esta é a visão que temos deles. De um ser forte e imbatível. Alguém que espalha o medo e o terror. Não estamos nada errados de também pensar assim sobre eles, pois realmente oferecem perigo. Mas o narcisista não é somente isso. Estes abusadores possuem também o seu lado de fragilidade, do medo e muita insegurança diante das situações desfavoráveis. Características estas, que acabam levando o narcisista ao exagero, com uma conduta desregulada. Precisando agir com exageros diante das contrariedades. Vou falar daqui por diante justamente sobre estas fraquezas, principalmente das circunstâncias que levarão o narcisista a se sentir muito mal. Resultado do seu total despreparo emocional, e da sua incapacidade de raciocínio diante das dificuldades. Separei algumas, principais circunstâncias de quando isso vai acontecer. Quando o narcisista vai ficar muito mal, perdido, depressivo, mas ao mesmo tempo revoltado. Eles possuem muito medo de perder o controle. Quando isso acontecer, o narcisista sairá fora de si. Tentando resgatar o controle novamente. Medo de ser abandonado. Quando entrar na vida de alguém, o narcisista terá certeza que um dia vai abandonar sua vítima. No entanto possui um medo extremo que isso aconteça com ele. Medo de ser colocado à prova. Se você falar com bastante convicção, você está mentindo, isso não aconteceu assim. Dizendo ainda, estou achando que você quer me manipular. O narcisista vai saber que você começou a sacar seu jogo. O desconforto será certo para o abusador diante das suas interrogações. Caso a vítima falar, existe pessoas melhores que você. Será a pior coisa que a pessoa narcisista vai ouvir. Todos estes são os grandes medos dos narcisistas, dentro das circunstâncias onde o abusador ficará tomado de insatisfação e insegurança. Quando o narcisista encontra alguém difícil de manipular, vai ficar desesperado. Quando a vítima dá sinais que está descobrindo suas manipulações e mentiras. Quando você pedir, incessantemente uma explicação ou uma retratação sobre alguma coisa que o narcisista fez. Você pergunta hoje e ele foge do assunto. Mas se você perguntar novamente amanhã, exigir retratação sem arredar o pé. O narcisista quer morrer diante desta pressão. Eles se sentem extremamente mal quando estão em território onde não dominam. Narcisistas são aquelas pessoas que, quando entrar em uma empresa por exemplo, vai manipular para conseguir um cargo de chefia, pois detestam receber ordens e se subordinar às exigências da empresa ou de uma outra pessoa. É aquele elemento que vai dizer. Se for para ganhar um prêmio na loteria, quero ganhar sozinho. Detestam e não aceitam ter que dividir uma premiação com as outras pessoas. Certamente você já ouviu alguém dizendo isso. Às vezes você até pensou ser, uma brincadeira da pessoa. Mas nem sempre trata-se de brincadeira. Narcisistas falam com total certeza nestas circunstâncias. Este é o pensamento de alguém egoísta e possessivo ao extremo. Um ser que possui um pensamento completamente diferente do resto do mundo. Uma pessoa que muito vai se desesperar, quando seus planos começarem a dar errado e fugir do seu controle. Tudo o que eles fazem é para, prejudicar alguém ou arruinar o ambiente onde estão. Se o narcisista convidar você para uma sociedade por exemplo, será com o único intuito de explorar. Por fim você irá perder a sua parte dentro do negócio. Se uma pessoa narcisista fazer um curso superior, será sempre com a intenção de prejudicar alguém no futuro, se utilizando indevidamente do aprendizado e da profissão. Não fazem nada com amor e dedicação. Sempre vai existir uma má intenção que acompanha a vontade do mal. Assim são também nos relacionamentos interpessoais, principalmente quando estes abusadores se envolver amorosamente com alguém. Eles possuem um plano devidamente traçado, e nada poderá dar errado. Quando se enganam, entram em total desespero, sentem-se extremamente mal e depressivos. A grande diferença do narcisista para uma pessoa saudável, quando ficam arrasados, é que uma pessoa normal fica triste e é às vezes recolhida em seu canto, com uma depressão inofensiva às demais pessoas. Já a pessoa narcisista não é assim. A sua angústia vem acompanhada do ódio e da necessidade urgente em se vingar. Portanto aquela versão tradicional dos narcisistas, como alguém manipulador, mentiroso, perigoso e vingativo. Na verdade esta versão existe, sendo bastante real. Mas trata-se do resultado das suas fragilidades emocionais em excesso, as quais entrarão em erupção quando pressionadas. Consequência ainda da incapacidade de raciocínio lógico e principalmente da falta de empatia. Condições estas que vai colocar o narcisista sempre na posição de ataque, pois enxergam o mundo e as pessoas como seus grandes inimigos. Narcisistas causam muito mal para as pessoas, mas ao mesmo tempo vivem atormentados pela falta de inteligência que possuem. Enxergam maldade onde não existe. Criam as próprias circunstâncias de ameaças sem qualquer necessidade. Com isso eles nunca terão paz. Os narcisistas entram na vida de uma pessoa seguindo um manual, envolvendo a conquista, a manipulação e por fim o abandono da vítima. Quando seus planos saírem deste tripé, serão tomados pelo desespero, sentindo-se muito mal. Eles se sentem mal e acabam também se dando muito mal. Tudo por não saber lidar com situações normais. Preferindo fazer uma tempestade sem qualquer necessidade. O grande problema é que acabam causando danos, principalmente na vida das pessoas inocentes. das pessoas. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Tchau. Tchau.